A Micaela Bora Ei Eles foram indo pra lá Mas já saíram? Já Entra aqui, homem Micaela, entra aqui alguém Puxei o banco Puxei e tira essa caixa aí, pai E bem, cara, todo mundo não, né? Não, pode subir em cima Meu Deus do céu E aí, levaram quantos? Eu não sei Você sabe onde estava na casa dela ou estava no... Olha esses caras tão... O cara puxa demais, bicho Baixa o vidro aqui Baixa o vidro aí, pai E nada, a polícia acertou um tiro praticamente dentro do carro Baixa o vidro aí, pai, quem tá baixando não? A polícia tirou neles? Aham, lá no posto Você não viu não aquela hora dentro do carro? A fumação lá queimando, queimando carro Meu Deus, a polícia tirou no nosso carro Tem que filmar lá Eu não acredito nisso Baixa o vidro aqui então, não tá baixando Não, mas tinha que ser lá Não, você é doido Deu doido que é a porta aberta não Ei, tua porta aberta Você deixou a pega aqui Verte, você viu morrendo Vem cá, ela tá... Filma, 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 vou nós botar no face Não, depois que passa nós vai jogar a cara dela Eu fiz o resgate, eu fiz o resgate aqui, ó Resgata aí Nossa, eu deixo, pelo amor de Deus Olha a sensação do meu cabelo, só a poeira Olha lá, a polícia Nessa hora a gente não quer que a polícia Eu não, isso se virou da mãe Passou bem partadinha Quase no lado Aquele tiro, eu pensei que foi o bandido que tinha tirado Não, o carro da polícia lá E eles pisaram lá Pegou no vidro, não pegou? Atrás aqui Quase no... Jesus, amado Vai lá? Avisar ele E pegou de que lado, em casa, viu? Foi do nosso lado Foi aqui, do meu lado Pegou do meu lado Eu até gritei, se não, eu fui gritando Aí o outro pegou e mandou eu baixar assim Aí a arma dele caiu na minha cabeça Aí ele fez assim Calma, moça, desculpa, moça Aí esses caras, parece que eles estão drogados Mas só vai drogado Gente, do céu, perigoso eles fazem muita coisa desse jeito Dá sinais aqui, esses caras estão todos mirando aqui já Olha só Olha só Vem, pô Estão tudo dentro do mato É, exato Ah, eles conhecem o meu carro Eles estão tudo dentro do mato, tá? Olha lá, não, eles estão Olha lá Muito coragem Estão com medo, pensando que é os homens Estão lá na ponte Grita aí que estão na ponte Estão lá na ponte Estão lá na ponte Estão lá na ponte Eles abandonam a viatura Eles estão lá na ponte Nós estamos refém Nós estamos refém Vai, desce, desce, deixa nós descer aqui Estão lá na ponte Estão lá na ponte Estão refém Eles pegaram a ponte Eles pegaram a ponte Eles estão aqui na ponte Pode ir lá, pode ir lá Eu vou levar o refém Tem refém, gente Pelo amor de Deus Tem refém no carro lá ainda Tem refém no carro Tem refém lá ainda Ficou a porta ali Nasre Lux Nasre Lux Nasre Lux Tem refém lá Nasre Lux tem refém Vamos dar o pessoal por lá, gente Vamos sair lá, ó Trava do Cujubim Trava do Cujubim É de lá, que vai com a redal Vai fazer a perfeição Ele vai dar uma pausa Ainda tem que ir 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 Você tinha que ir Ainda tem 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 que ir É a minha urna Ali tá o carro Não vai passar ela A gente vai passar ela A primeira fora Eu vou levar o refém lá Cadê a Fran? Tá aqui fora. Cadê a Fran? Tá aqui fora. Vai fora. O fogo tá muito apertado. É que eu tô muito comprido aqui. Tente puxar o banco e vai pra frente, mas... Ai, menina. Ai, menina. Ai, menina. É.